Ajuste Sentada Asana Palmas das mãos dirigidas para trás 1. Inspire, movimento os braços pela frente do corpo, paralelos acima da cabeça. Estire bem os dedos das mãos e dos pés. 1. Inspire, tronco em frente, dedos das mãos no chão, rode bem a bacia. 2. Inspire, verticalize o tronco e os braços acima da cabeça. Sincronize o movimento e a respiração. 2. Inspire, tronco em frente, dedos das mãos no chão. 3. Inspire, verticalize o tronco e os braços sincronizadamente. 3. Inspire, tronco em frente, dedos das mãos no chão. 4. Inspire, verticalize o tronco e os seus braços. 4. Inspire, tronco em frente, dedos das mãos no chão. 5. Inspire, verticalize o tronco e os seus braços. 5. Inspire, tronco em frente, dedos das suas mãos no chão. 5. Inspire, respirações com expansão do tórax sem ar. 1. Inspire, abre bem o seu peito. 6. Inspire, esvazie totalmente os seus pulmões, sem ar, expanda o tórax. 6. Inspire, expanda bem o seu tórax. 7. Inspire, expira bem o seu tórax, pulmões cheios. 8. Inspire, expira bem o seu tórax. 9. Inspire, expira bem o seu tórax. 9. Inspire, expira bem o seu tórax. 10. Inspire, esvazie totalmente os seus pulmões, sem ar, expanda o tórax. 10. Inspire, expira bem o seu tórax. 11. Inspire, expira bem o seu tórax. 11. Inspire, esvazie totalmente os seus pulmões, sem ar, expanda o tórax. 11. Inspire, abre bem o seu peito. Joelhos semifletidos, palmas das mãos apoiadas na parte da frente do tapete à distância dos ombros. Pé direito atrás em linha com a mão direita, pé esquerdo atrás em linha com a mão esquerda. Assente os joelhos e o peito dos pés no chão. Verifica perpendicular das coxas e dos braços. Rode os dedos das mãos para trás em direção aos seus joelhos. Afasta ao máximo os dedos das mãos, destaque os pulgares. Mardjariyasana 1 e 2. Peito e face em frente, inspire. Aí, inspire, movimento as suas costas para cima, cabeça entre os seus braços sem ar, expanda o tórax. 2. Inspire, peito e face em frente, zona lombar e dorsal côncava. Aí, inspire, movimento as suas costas para cima, esvazie totalmente os pulmões, sem ar, expanda o tórax. 3. Inspire, peito e face em frente, zona lombar e dorsal côncava. Aí, inspire, movimento as suas costas para cima, esvazie totalmente os seus pulmões, cabeça entre os braços, sem ar, expanda o tórax. Aí, inspire, movimento as suas costas para cima, esvazie totalmente os seus pulmões, sem ar, expanda o tórax. 5. 5. Inspire, peito e face em frente, zona lombar e dorsal bem côncava. Aí, inspire, costas para cima, cabeça entre os seus braços sem ar, expanda o seu tórax. 6. 9. 11. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 16. Puxa o joelho para cima e para o lado, inspira, perna atrás, peito e face em frente. 2. Aí, expira, joelho direito à zona exterior do cotovelo esquerdo, inspira, perna atrás, 3. Aí, expira, joelho direito à zona exterior do cotovelo esquerdo, puxa bem o joelho. 1. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 10. 6. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Inspira o joelho esquerdo à zona exterior do cotovelo direito. Puxa o joelho bem para cima. Inspira a perna atrás. Três. Inspira o joelho esquerdo à zona exterior do cotovelo direito. Inspira a perna atrás. Quatro. Inspira o joelho esquerdo à zona exterior do cotovelo direito. Inspira a perna atrás. Cinco. Inspira o joelho à zona exterior do cotovelo direito. Puxa bem a perna. Inspira a perna atrás. Assenta o joelho no chão. Inspira. Movimento a sua perna direita atrás paralelo ao chão. E o braço esquerdo em frente também paralelo ao chão. Palma da mão dirigida para dentro. Polegar para o teto. Um. Aí expira o joelho direito na testa. Braço esquerdo atrás. Inspira o braço em frente. Perna atrás. Dois. Aí expira o joelho na testa. Braço atrás. Inspira o braço em frente. Perna atrás. Três. Aí expira o joelho na testa. Braço atrás. Inspira o braço em frente. Perna atrás. Quatro. Aí expira o joelho na testa. Braço atrás. Inspire, braço em frente, perna atrás. 5. Inspire, joelho na testa, braço atrás. Inspire, braço em frente, perna atrás. Mão esquerda envolve a zona exterior, o lado fora do tornozelo direito. Roda o ombro esquerdo para o teto. Estabilize. Movimento a perna direita bem para trás e para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Mão esquerda e joelho direito no chão. Movimento agora a sua perna esquerda paralela ao chão e o seu braço direito em frente também paralelo ao chão. Estabilize. 1. Inspire, joelho esquerdo na testa, braço direito atrás. Inspire, braço em frente, perna atrás. 2. Inspire, joelho na testa, braço atrás. Inspire, braço em frente, perna atrás. 3. Inspire, joelho na testa, braço atrás. Inspire, braço em frente, perna atrás. Inspire, braço em frente, perna atrás. 5. Inspire, joelho na testa, braço atrás. Inspire, braço em frente, perna atrás. Mão direita envolve a zona exterior do seu tornozelo esquerdo. Rode o ombro direito para o teto. Estabilize. Movimento a perna esquerda bem para trás e para cima. 1. Movimento bem a perna. 4. 5. Mão direita no chão. Estire a perna esquerda para trás firme. Dedos do pé no chão. Estique a perna direita ao lado da esquerda. Satu Spadasana. Permaneça, por favor. 1. Contraia os glúteos, barriga firme. 1, 2, 3, 4, 5. Levante o pé direito, um palmo do chão. 1. Joelho ativo. 2, 3, 4, 5. Pé direito no chão. Levante a perna esquerda. 1. 2, 3, 4, 5. Bordo externo do pé esquerdo no chão. Perna direita sobre a esquerda. Rode o seu braço direito para cima. Em Vasis Tassana. 1. Contraia os glúteos, joelhos firmes. 2. Afaste os dedos dos pés. 3, 4, 5. Mão direita e pé direito no chão. Estabilize. Bordo externo do pé direito no chão. Perna esquerda sobre a direita. Rode o seu braço esquerdo para cima. Vasis Tassana. Glúteos firmes. 1, 2, 3, 4, 5. Mão esquerda e pé esquerdo no chão. Assente os joelhos no chão. Coxas e braços perpendiculares. Afaste, por favor, os seus joelhos e peitos pés à distância lateral das ancas. Glúteos sobre os calcanhares. Tronco fletido em frente. Shashanka Bhujangasana. 1 e 2. Apoie bem as palmas das mãos. Crie o máximo de espaço entre os dedos das mãos. Face em frente. Inspire. Movimento o queixo junto ao chão em direção aos pulos. Estire bem os cotovelo. Desabra o seu peito. Inspire. Inspire. Glúteos sobre os seus calcanhares. 2. Rosto em frente. Inspire. Movimento o queixo junto ao chão. Estire bem os seus cotovelos. Inspire. Glúteos sobre os seus calcanhares. 3. Rosto em frente. Inspire. Movimento o queixo junto ao chão em direção aos pulos. Estire bem os cotovelos. Expire. Glúteos sobre os calcanhares. 4. Inspire. Movimento o queixo junto ao chão. Estire bem os seus cotovelos. Respire. 5. Glúteos sobre os calcanhares. 5. Rosto em frente. Inspire. Movimento o queixo junto ao chão. Estire bem os cotovelos. Permaneça. 1. 2. Joelhos ativos. 3. Peito dos pés firmes. 4. Contreia bem os glúteos. 5. Movimento os glúteos para cima, tronco paralelo ao chão. Ajuste a perpendicular das coxas e dos braços. Junte os joelhos e a zona interna dos tronozelos. Polpa dos dedos dos seus pés, acende-os no chão. Expire. Glúteos para cima. Joelhos fora do chão. Inspire. Movimento a perna direita para trás e para cima. 1. Expire. Joelho direito à zona exterior do cotovelo esquerdo. Inspire. Perna para trás e para cima. 2. Expire. Joelho direito à zona exterior do cotovelo esquerdo. Inspire. Perna para trás e para cima. 3. Expire. Joelho à zona exterior do cotovelo esquerdo. Inspire. Para trás e para cima. 4. Expire. Expire. Joelho direito à zona exterior do cotovelo esquerdo. Inspire. Para trás e para cima. 5. Expire. Joelho direito à zona exterior do cotovelo esquerdo. Inspire. Para trás e para cima. Face em frente. Expire. Peito de dois dedos acima do chão. Chaturanga. Inspire. Inspire. Estire os cotovelo. Zurdva muca. Expire. Glúteos para cima. Calcanhares fora do chão. Movimento agora a perna esquerda para trás e para cima. Inspire. 1. Expire. Joelho esquerdo à zona exterior do cotovelo direito. Inspire. Perna para trás e para cima. 2. Expire. Joelho esquerdo à zona exterior do cotovelo direito. Inspire. Para trás e para cima. 3. Expire. Joelho esquerdo à zona exterior do cotovelo direito. Inspire. Para trás e para cima. 4. Expire. Joelho esquerdo à zona exterior do cotovelo direito. Inspire para trás e para cima. 5. Expire, joelha à zona exterior do cotovelo. Inspire para trás e para cima. Face em frente. Expire, peito de dois dedos acima do chão. Chaturanga. Inspire, urva-muca, estira os cotovelos. Expire, glúteos para cima. Calcanhar fora do chão, rosto em frente. Expire, assente os seus joelhos e peitos pés no chão. Verifica perpendicular das coxas e dos seus braços. Afaste os seus joelhos e peitos pés à distância lateral das suas ancas. Coloque agora, por favor, os blocos na segunda altura. Debaixo das suas mãos. Polpa dos dedos dos pés, assente no chão. Aí, expire, retira os joelhos do chão. Glúteos para cima. Calcanhares bem apoiados. Adho Mukha Svanasana. Levante os calcanhares do chão. Inspire. Aí, expire, pé direito para a frente, entre as suas mãos. Parivrita Pasva Konasana. Tíbia direita perpendicular, coxa paralela. Verticalize o tronco. Palmas, as mãos unidas em frente ao seu tórax. Inspire. Aí, expire. Cotovelo esquerdo à zona exterior da coxa direita. Bem atrás do joelho. Roda o centro do peito e afasta o seu lado direito. Estique bem a perna atrás. Um, abre o seu peito. Dois, joelho firme. Três, quatro, cinco. Mãos nos blocos. Aí, expire. Pé direito para trás e para cima. Inspire. Peito, dois dedos acima do chão. Aí, expire. Chaturanga, mantenha. Um, cotovelos firmes. Dois, três, quatro, cinco. Inspire. Urdva Mukha. Estire bem os seus cotovelos. Aí, expire. Glúteos para cima. Calcanhares fora do chão. Inspire. Pé esquerdo para a frente, entre as mãos. Tibia esquerda perpendicular ao chão. Coxa paralela. Parivrita Pasvakonasana. Verticalize o tronco. Palmas, as mãos unidas em frente ao tórax. Inspire. Aí, expire. Cotovelo direito à zona exterior da coxa esquerda. Rode bem o peito. Afasta o tronco da coxa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mãos nos blocos. Aí, expire. Inspire. Perna esquerda para trás e para cima. Cotovelo direito. Aí, expire. Peito, dois dedos acima do chão. Chaturanga. Mantenha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspire. Estire bem os seus cotovelos. Aí, expire. Glúteos para cima. Calcanhares no chão. Adho Mukha Svanasana. Extensão firme dos braços e das pernas. Pasva Konasana. Calcanhares esquerdo 30 graus para dentro. Inspire. Calcanhares direita entre as mãos. Aí, expire. Alinhe o calcanhares direita pelo arco interno do pé esquerdo. Bloco esquerdo à zona interna do pé direito. Mão direita sobre este bloco. Dedos da mão para trás. Inspire. Rode o seu braço esquerdo para cima em direção ao teto. Queixe em linha com o externo. Face interna do braço superior para a frente do tapete. Um. Afaste bem um braço do outro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dirija o rosto para o teto. Estenda o braço superior por trás da linha da orelha para a parte da frente do tapete. Rode bem o peito para cima. Um. Estique a perna atrás. Dois. Apoie bem os seus pés. Três. Quatro. Cinco. Tronco. Tronco em frente. Tronco em frente. Mãos nos blocos. Ajuste o seu bloco esquerdo. Calquem à esquerda para cima. Pé direito para trás e para cima. Inspire. Peito. Dois dedos acima do chão. Expire. Mantenha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspire. Urdva Mukha. Estire bem os cotovelos. Expire. Glúteos para cima. Calcanhares no chão. Adho Mukha Svanasana. Estire bem os braços e as pernas. Goelhos ativos. Calcanhar direito 30 graus para dentro. Inspire. Calcanhar esquerdo entre as mãos. Aí. Expire. Alinho o calcanhar esquerdo pelo arco interno do pé direito. Bloco direito à zona interna do pé esquerdo. Mão esquerda sobre este bloco. Dedos da mão para trás. Inspire. Roda o seu braço direito para cima em direção ao teto. Queixo em linha com o externo. Face interna e palma da mão direita. Dirigida para a parte da frente do tapete. Passo Vakonasana. Um. Estique bem a perna atrás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Rosto para o teto. Estenda o braço superior por trás da linha da orelha para a frente do tapete. Roda bem o peito para cima. Um. Estique a perna atrás. Dois. Abra o peito. Três. Quatro. Cinco. Roda o tronco em frente. Mãos nos blocos. Reajuste o seu bloco direito. Calcanhar direito para cima. Inspire. Pé esquerdo para trás e para cima. Inspire. Peito de dois dedos acima do chão. Um. Mantenha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Urva-muca. Inspire. Inspire. Glúteos para cima. Calcanhar os acendos no chão. Adho-muca-svanasana. Estire bem os braços e as pernas. Levanta os calcanhares do chão. Apoie os joelhos. Atrás da linha dos blocos. Unimos. Afaste os seus calcanhares à distância lateral externa das suas ancas. Coloque o bolster longitudinal debaixo dos glúteos. Se necessário, pode colocar um bloco debaixo do seu bolster. Afaste a barriga das pernas para os lados. Assente os glúteos na extremidade do bolster. Mãos sobre as suas coxas em virasana. Estabilize bem a postura. Um. Sinta a extensão do peito dos seus pés e tornozelos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mão esquerda envolve a zona exterior do joelho direito. Mão direita. Agarra o bolster do seu lado esquerdo. Rotação externa do braço. Centro do seu tórax para o lado direito. Queixa em linha com o externo. Um. Mantenha as ancas bem alinhadas. Dois. Zona lombar suavemente côncava. Três. Quatro. Cinco. Mãos sobre as suas coxas. Tronca em frente. Solta os seus ombros. Mão direita envolve a zona exterior do joelho esquerdo. Mão esquerda. Agarra o bolster do lado direito. Com rotação externa do braço. Roda o centro do peito para o lado esquerdo. Mantenha o queixo em linha com o externo. Um. Zona lombar ligeiramente côncava. Dois. Aproxima as omoplatas uma da outra. Três. Abra bem o seu peito. Quatro. Cinco. Roda o tronco em frente. Mãos sobre as suas coxas. Gomukhasana. Vai colocar agora as costas da mão esquerda entre as suas omoplatas. Erga o braço direito pela frente do corpo. Acima da cabeça em Urdvastasana. Vai fletir o cotovelo direito entrelaçando os dedos das mãos atrás das suas costas. Se necessário, utilize um cinto. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mão direita sobre a sua coxa direita. Retire o seu braço esquerdo. Mão esquerda sobre a coxa esquerda. Solta os seus ombros. Coloque agora as costas da sua mão direita em entras ou omoplatas. Movimento o braço esquerdo pela frente do corpo, acima da cabeça em Urdvastasana. Fletindo o cotovelo esquerdo, entrelaça os dedos das mãos atrás das costas. Utilize o cinto, se necessário. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mão esquerda sobre a sua coxa esquerda. Retire o seu braço direito. Mão direita sobre a coxa direita. Solta os seus ombros. Coloque agora as palmas das mãos no chão do lado direito, por favor. Apoie bem as mãos. Movimento a perna esquerda para a frente, estirando suavemente a perna esquerda. Coloque as mãos agora do seu lado esquerdo. Apoie bem as mãos e roda a sua perna direita em frente, estirando suavemente a perna. Mãos no chão, do lado e do outro as suas ancas. Fletindo suavemente os joelhos. Coloque os seus glúteos, quatro, cinco dedos à frente do seu bóster no chão. Estire as suas pernas descontraidamente. Vai assentar a zona superior lombar e a zona dorsal sobre o seu bóster longitudinal. Apoiando a zona occipital no mini bóster. Contraia suavemente os glúteos e empurra a zona pélvica para cima e assente bem a zona sagrada no chão. Estire as suas perna, estire as suas pernas e descontraia os tornozelos, deixando os pés tombados lateralmente para o exterior. Encerre os seus olhos. Vamos iniciar um conjunto de dez respirações profundas no centro do seu peito. Um, inspirem, empurra bem o centro do peito para a frente e para cima, para a sua inspiração. Inspirem, empurra bem o centro do seu tórax. Inspirem, empurra bem o centro do peito para a frente e para cima, para a inspiração. Inspire, empurra bem o centro do centro do seu tórax. Respire, empurra bem o centro do seu tórax. Três, inspira bem o centro do peito para a frente e para a espada. Expire, expanda bem o centro do seu tórax para a inspiração. Inspire, empurra bem o centro do seu tórax. Quatro, Inspira, empurra o centro do peito bem para cima, abrindo o tórax para a inspiração. Inspira, solta o centro do seu tórax. 5 Inspira, expanda bem o centro do seu tórax. Para a inspiração, expira, solta totalmente o centro do seu tórax. 7 Inspira, abre bem o centro do seu peito para a sua inspiração. 8 Inspira, expira, solta o centro do seu tórax. 8 Inspira, expanda bem o centro do seu tórax. 9 Para a sua inspiração, expira, solta o centro do seu tórax. 9 Inspira, expira, expira, solta o centro do seu tórax. 10 10 Inspira, expira, abra bem o centro do seu tórax. 10 Inspira, expira, solta o centro do seu tórax. 11 Permaneça agora tranquilo e tranquila, alguns minutos, sentindo a descontração total do seu corpo, ouvindo a sua respiração mais distante, tranquila e profunda. 11 Permaneça tranquilo e tranquila. 11 11 12 14 15 15 18 18 19 19 20 20